Olá, pessoal! Na aula de hoje eu vou ensinar pra vocês o passo a passo desse tapete de crochê. Esse tapete é super simples de confeccionar. A gente faz aqui em carreiras de ir de volta e pode fazer aí o tamanho que você quiser. Inclusive passadeira. A gente também tem aqui um acabamento super delicado na peça e nessa aula eu vou ainda ensinar uma dica de acabamento que pode te ajudar aí não só nessa peça, mas também em outras peças que você confeccionar. E esse tipo de acabamento serve principalmente pra peças onde a gente tem um acabamento bem delicado, feito principalmente com pontinhos baixos. E aí um ponto bem bacana desse tapete também é que ele é unissex. Ele serve tanto pra homem quanto pra mulher. E aí você pode colocar na porta do escritório do teu esposo, pode colocar no quarto dos teus filhos, que não vai ter problema nenhum. Ele não é uma peça com pontos muito delicados e também não tem aplicação de flor. Eu fiz inclusive um acabamento aqui com o fio azul e você pode fazer claro em outras cores também, mas esse aqui com o fio azul principalmente ele já fica até com uma cara um pouco mais masculina do que as outras peças que a gente costuma fazer. Então é uma peça realmente bem legal, principalmente pra gente dar de presente ou colocar incômodos que realmente só quem frequenta são os homens da casa. Então, espero que vocês gostem da aula. Vamos ao passo a passo. A gente vai começar aqui fazendo um cordão com 61 correntinhas. E após fazer essas 61 correntinhas, a gente vai fazer mais 3 correntes, que já vão servir aqui como nosso primeiro ponto alto. Vamos aqui na quinta corrente a contar da agulha e vamos colocar um ponto alto. A gente vai trabalhando toda a nossa carreira colocando um ponto alto em cima de cada correntinha de base até o final. Chegando aqui ao final da carreira, a gente vai virar pro outro lado pra gente começar a nossa próxima carreira. E a gente vai começar aqui com 3 correntes pra servir como primeiro ponto alto. Venho aqui no próximo ponto de base e vou fazer um ponto alto. Essa carreira aqui a gente vai novamente colocar um ponto alto em cima de cada ponto de base. Então, é só ir trabalhando aqui os nossos pontos altos, colocando um em cada pontinho de base até o final da carreira. Chegando no fim da nossa carreira, a gente vai virar pro outro lado. E agora, a gente vai começar a próxima carreira. Essa próxima carreira a gente vai fazer da seguinte forma. A gente vai fazer 4 pontos altos no início. Então, a gente sobe as 3 correntes, coloca mais 3 pontos altos, sendo 1 em cada pontinho de base. E no final, a gente vai colocar também 4 pontos altos. Aqui no meio, a gente vai fazer 2 correntes, pulo 2 pontos de base no próximo ponto alto. 2 correntes, pulo 2 pontos de base, no próximo 1 ponto alto. Aqui agora eu vou fazer 2 bloquinhos fechados. Então, eu faço 7 pontos altos, contando com esse primeiro que a gente já trabalhou aqui. Terminando os 7 pontos altos, a gente vai repetir novamente esses 2 bloquinhos abertos. Então, eu faço 2 correntes, pulo 2 pontos de base no próximo ponto alto. 2 correntes, pulo 2 pontos de base, no próximo 1 ponto alto. Assim, eu vou trabalhando até o fim da carreira, repetindo sempre. Essas 2 correntes, ponto alto, 2 correntes e 7 pontos altos. 2 correntes, ponto alto, 2 correntes e 7 pontos altos novamente. A gente vai trabalhando desse jeito até o fim da carreira. E aí, lembrando, no final da carreira, a gente vai ter 4 pontos altos novamente, assim como a gente teve aqui no início. Terminando aqui a nossa carreira, a gente vai ter esse resultado. E aí, lembrando que aqui no final, a gente vai ter os nossos 4 pontos altos, depois aqui dos 2 bloquinhos abertos. Assim como a gente teve aqui no início. Vou virar aqui, então, para o outro lado, para começar a próxima carreira. E essa carreira vai ser igual à carreira anterior. A gente vai ter ponto alto em cima de ponto alto e correntinha em cima de correntinha. Então, eu começo com 3 correntes para servir como o primeiro ponto alto. Vou colocar um ponto alto em cima de cada ponto alto de base. E uma correntinha em cima de cada correntinha de base. Então, aqui, a gente fica com esses 4 pontos altos no início da carreira. Aqui eu faço 2 correntinhas, ponto alto em cima de ponto alto. 2 correntinhas e ponto alto em cima de ponto alto. Então, eu vou colocando 1 ponto alto em cima de cada ponto alto de base, completando esses 7 pontos altos que a gente tem aqui. E aí, depois eu continuo colocando 2 correntes, ponto alto em cima de ponto alto, 2 correntes e faço novamente esses 7 pontos altos. Assim, eu vou trabalhando até o fim da carreira. Chegando no fim da carreira, a gente vai virar aqui para o outro lado, para a gente começar aqui a nossa próxima carreira. A gente vai, então, subir aqui as 3 correntes para servir como um ponto alto. Colocar 1 ponto alto em cima de cada ponto alto de base aqui no início, ficando com os nossos 4 pontos altos. Nessa carreira aqui, a gente vai inverter essa partezinha aqui do meio. A gente vai colocar os pontos fechados para cá e os pontos abertos para cá. Então, aqui no nosso bloquinho aberto, a gente vai fazer pontos altos. Então, no lugar das 2 correntinhas, a gente vai fazer 2 pontos altos. Ponto alto em cima de ponto alto. E novamente, 2 pontos altos no espaço de 2 correntes de base. Aqui nesse espaço onde a gente tem os 7 pontos altos de base, a gente vai fazer 1 ponto alto no primeiro ponto alto de base. E 2 espaços abertos. Então, a gente faz 2 correntinhas, pulo 2 pontos de base no próximo ponto alto. 2 correntes, pulo 2 pontos de base no próximo 1 ponto alto. E assim, a gente vai trabalhando até o fim da nossa carreira. Chegando no fim da carreira, a gente lembrar também de sempre completar aqui com esses 4 pontos altos, tá? Sempre no início e no final das nossas carreiras, a gente vai ter esses 4 pontos altos. Em todas as nossas carreiras até o final. E aí, aqui então, eu completei essa carreira, vou fazer a próxima carreira que vai ser igual a essa daqui. E aí, como vai ser igual, eu não vou repetir aqui. É só você virar o trabalho pro outro lado. Começar aqui com 3 correntes pra servir como primeiro ponto alto. E aí, a gente vai colocar ponto alto em cima de ponto alto e correntinha em cima de correntinha. Assim como a gente fez nessa carreirinha aqui. Já terminei aqui a minha carreira. E aí, agora, a gente vai fazer a nossa próxima carreira do mesmo jeito que a gente fez essa primeira carreira aqui do ponto fantasia. E aí, eu não vou fazer novamente com vocês. É só vocês voltarem o passo a passo, caso vocês tenham dúvida aí na hora de fazer. E aí, volta aqui nessa carreirinha e acompanha todo o passo a passo. Segue aí todo o passo a passo. Fazendo essas 4 carreiras aqui ao longo do tapete até completar o tamanho que você quiser. Eu vou fazer aqui cerca de 40 carreiras. Já contando aqui essas 2 carreiras do início e essas 2 carreiras aqui também no final. A gente vai repetir essas 2 carreiras aqui de pontos altos também no final do nosso tapete. Vão ser as 2 últimas carreiras, tá ok? E aí, enquanto isso, eu vou fazer aqui o meu tapete. Faça aí também o seu, sempre repetindo essas 4 carreirinhas ao longo do tapete. E aí, como eu já disse, se precisar, volta o passo a passo pra você fazer aí acompanhando novamente essas 4 carreiras. É só seguir o passo a passo normalmente, tá ok? Que aí o seu tapete vai continuar crescendo aí até atingir o tamanho que você quiser. Então, eu vou continuar aqui e no final, quando eu já estiver com tudo pronto, eu volto pra gente aprender o acabamento da nossa peça. Aqui, então, pessoal, eu já terminei as minhas carreiras. Ficou, então, um total de 40 carreiras. Já contando com essas 2 carreiras aqui do início. Essas 2 carreiras só com ponto alto. Tanto no início quanto também aqui no final do nosso tapete. No meio, então, a gente ficou com 36 carreiras, tá? Com o nosso ponto aqui, fantasia. Se você quiser o teu tapete maior, é só você continuar trabalhando. E aí, você pode fazer, inclusive, passadeiras. Não tem problema nenhum, tá? É só você continuar seguindo esse passo a passo. Vai fazendo aí as tuas carreiras. Dessa nossa repetição, né? Dessas 4 carreirinhas aqui. E aí, você consegue aí o tamanho que você quiser pro teu tapete. Agora, então, a gente vai aprender o acabamento da peça. Se você quiser não fazer esse acabamento, você pode parar o teu tapete aqui mesmo. Porque eu criei esse tapete já fazendo todo um acabamentozinho ao longo das nossas carreiras. A gente ficou aqui com esses 4 pontos altos no início e no final das carreiras. E também com essas 2 carreiras de pontos altos, tanto no início quanto no final aqui do tapete. Que fez já essa bordinha, já ficou com um trabalhado bem bacana. Mas, eu vou ensinar esse acabamento agora. Que vai deixar a nossa peça um pouco mais bem trabalhada, um pouco mais elaboradazinha. E aí, se você quiser, você pode aprender comigo agora. Pra gente fazer o nosso acabamento, então, a gente vai terminando aqui todas as nossas carreiras. Fazer uma correntinha, que vai servir como um ponto baixo. E vamos colocar um ponto baixo em cima de cada ponto de base. Trabalhei aqui toda a carreira. E aí, chegando aqui no cantinho, a gente vai continuar trabalhando pontos baixos até contornar a peça inteira. Mas, em todos os cantinhos que a gente tiver, a gente vai fazer 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Então, aqui a gente tem esse último ponto. Daqui da parte de cima. Eu já coloquei um ponto baixo, vou colocar mais um. E aí, a gente fica, então, com esses 2 pontos baixos, fazendo aqui a voltinha. Agora, a gente vai continuar trabalhando aqui, colocando os pontos baixos nessa parte aqui da lateral. O segredo é colocar um ponto baixo aqui no meio do ponto alto. E um aqui na base. Assim, a gente vai ficar com o nosso acabamento bem certinho. Vou assim, então, a volta inteira, até contornar toda a nossa peça e finalizar a nossa carreira. Chegando no fim da carreira, é só a gente arrematar o nosso fio. E aí, agora, a gente vai fazer mais uma carreira de ponto baixo com o fio azul. Então, aqui, com o fio azul, a gente vai fazer aqui a laçada inicial. Vamos passar aqui pelo nosso pontinho baixo, qualquer ponto baixo de base. E a gente vai trabalhando um ponto baixo em cima de cada ponto de base. Nos cantinhos, a mesma coisa. A gente vai ter aqui 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. E aí, depois, continua colocando um ponto baixo em cima de cada ponto de base. E assim, a gente vai trabalhando até contornar aqui a nossa peça inteira novamente. Chegando no fim da carreira, a gente vai arrematar o nosso fio. E aí, eu vou dar aqui uma dica de acabamento pra vocês. A gente prende aqui o ponto baixíssimo e já puxa aqui o nosso fio. A gente não faz aqui mais como se fosse uma correntinha pra arrematar. A gente já puxa daqui o nosso fio. E aí, vai ficar assim, soltinho. A gente vai levar ele aqui pra frente. Pro pontinho da frente. Passando ele aqui pra trás da peça. E aí, aqui atrás, a gente vai fazer um nozinho com esse fio. Vai arrematar ele fazendo aqui o nozinho atrás da peça. E aí, na frente, a gente vai ter esse acabamento bem limpo. Fica um acabamento bem bacana. Principalmente quando a gente tem, assim, esses pontos bem delicados. Como aqui é o caso do nosso ponto baixo contornando a peça inteira. Essa foi, então, uma dica de acabamento que você pode usar não só nessa peça que eu tô ensinando pra vocês, mas também em outras peças que tenham um acabamento, assim, mais delicado. Assim, então, pessoal, a gente finaliza aqui a nossa aula. Eu espero que você tenha gostado desse tapete super fácil, super simples de confeccionar. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de clicar em gostei, compartilhar o vídeo. E, se você quiser, você pode também me seguir, tanto aqui no canal, quanto também nas redes sociais. Os links estão na descrição do vídeo. Eu vou ficando por aqui, mas espero você na próxima aula. Um grande abraço e até lá!